Olá, pessoas... Olá, pessoas maravilhosas que Jesus criou... Jesus... Deus... Olá, pessoas maravilhosas que Jesus... Eu tô falando de Jesus por quê? Olá, pessoas maravilhosas que Deus criou para iluminar e abrilhantar o planeta Terra, assim como eu fui criado para tal feito. Pontos importantíssimos para você entender de vez a novela Gênesis da TV Record. Vamos lá. Por bonito, só mais uma observação que eu esqueci de fazer durante o texto. Por bonito, só mais uma observação que eu esqueci de fazer no vídeo. É o seguinte, eu li uns comentários também no grupo do Gênesis da novela.